O Brasil tem mapeadas mais de 24 mil barragens em seu território. Hidrelétricas, mineração, acúmulo de água, de pequeno, médio e grande impacto. Esse impacto, quem sente, são as populações atingidas por barragens. Em áreas rurais e urbanas, essas pessoas ficam desamparadas, tanto pelo governo quanto pelas empresas responsáveis pelos empreendimentos. Foi para combater as contradições do modelo energético, em defesa dos direitos humanos dos atingidos, que surgiu o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Começamos nossa história junto com o período de expansão das obras de barragens no país, ainda na década de 70. Desde então, exigimos o reconhecimento de direitos. A partir dos anos 90, realizamos nosso primeiro Congresso Nacional dos Atingidos, onde ficou determinada a criação do movimento nacional, popular e autônomo. Somos de luta, de massa, com direção coletiva, rostos regionais. Lutamos pela garantia de direitos de camponeses, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos e qualquer população atingida. Estamos enraizados em 20 estados e entendemos que a água e a energia são patrimônios dos povos e devem ter o controle popular. Lutamos por outro modelo de projeto energético para o Brasil. Na Amazônia, que é palco de grandes conflitos, atuamos em defesa das famílias na construção de Giral e Santo Antônio e também em Belo Monte, que desestruturou a Altamira no Pará, fazendo a pequena cidade ser a primeira no ranking de violência urbana. A luta que travamos é desigual e levou à criminalização das nossas defensoras dos direitos humanos, Nissinha e Dilma Ferreira. O Brasil é um dos maiores produtores de energia hídrica. Ao mesmo tempo, cobra uma das tarifas mais caras. O mundo inteiro demonstra preocupação com a situação ambiental e social de rompimentos de barragens, como em Mariana e Brumadinho, que mataram trabalhadores, moradores das regiões, destruíram toda a bacia do Rio Doce e do Paraopeba. Verdadeiros crimes. Mesmo com todo este cenário, o Estado brasileiro ainda não criou um marco legal que assegure os direitos das populações atingidas. Enquanto isso, seguimos lutando por soberania, em resistência. Águas são para a vida e não para a morte. Legenda Adriana Zanotto